Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma vez aqui no canal e hoje um vídeo muito, tipo, muito especial no qual nós vamos reagir juntos ao novo jogo Double-A da Iron Studios. Vocês se lembram de Residion? Pois é, vocês já viram isso aqui, hein? E sim, vocês já viram isso aqui, certo? A gente tem acompanhado a saga Residion desde o começo e agradeço demais a abertura e oportunidade que a Iron Studios e os desenvolvedores do game nos deram para que a gente pudesse acompanhar, testar, participar de alguns testes em portas fechadas do game. E aproveito, né, já para falar que Residion Tales of Coral, o jogo mobile, já está disponível gratuitamente para todos. Então já vai lá, entra na Store, baixa e já saia jogando. Mas hoje nós vamos ver algo muito, muito diferenciado, tá? No universo de Residion, que é o jogo, como eu falei, né? O jogo Double-A que eles estão fazendo aí de ação e aventura em terceira pessoa com gráficos incríveis. Eu ainda não vi, hein? Óbvio que eu iria fazer o React junto de vocês, mas é um salto gigantesco, né, no universo da franquia que até então tinha sido projetado e moldado, né, para algo mais simples, digamos assim, para dispositivo mobile. Mas não, ao que parece, o negócio vem para PC, vem para consoles e numa qualidade absurda. Pega a pipoca, vamos dar uma olhada no que a Iron Studios está fazendo. Iron Games, né, que é a divisão de games da Iron Studios. Vamos ver o que esses caras estão fazendo. Lembrando que esse título ainda não tem um nome. A gente sabe que é Residion, né, faz parte do universo de Residion, mas ele não tem um nome ainda, né? A gente sabe que o primeiro é Tales of Coral, esse aqui a gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas vamos lá, galera, eu estou bem curioso para ver qual é que é. Vamos ver junto de vocês o que o estúdio brasileiro da Iron está fazendo, né? Vamos lá. Mano? Tudo isso só por um ciborgue que fugiu? Sério? Onde é que eu vim parar? Ok. Ok. Putz, é daqueles caras estranhos da SM. Caraca, velho. O que ele está fazendo aqui? Preciso me livrar dele antes que ele me veja. Pô, bate furtivo. Legal. Isso aqui pode ser útil. Mentira. Ha, pegou uma arma, legal. Ah, fala sério. Esse esforço todo, por conta do quê? Que exagero. Não, não é? Ah, não é? Caramba, velho A maneira com que acaba a música depois da ação, legal Esse lugar tá todo detonado, não vai rolar passar por aqui pelo jeito É, sobre a localização a gente vai falar depois Mas nossa, velho, tá muito bonito, muito bonito Droga, droga, droga Ok, aperte G pra jogar seu... Ah, é a mesma... Gassini Que vai causar alucinação Nossa, mano Ah, eu adorei isso aqui Galera, pra quem não tá ligado, né, quem ainda não jogou ou não conhece o universo de Resident, né A Coral, que é essa personagem, ela tem os Buggy Bears, né, os Buggy Bears Que são os ursinhos de pelúcia que ela cria E ela usa um gás nesses ursinhos, né Que quando ela joga nas pessoas, né, esse gás e tal As pessoas passam a ter alucinações, né E a... Nossa, ficou muito bom Tipo, o que aconteceu agora há pouco não existe de verdade, né Era na mente das pessoas, eles vendo esse monstro e tal Que era o bichinho dela Cara, que louco Ficou muito bom a representação nesse jogo Deve ter algum bolso de Sigue Bruto por aqui, em algum lugar É melhor subir e dar uma olhada por aí Vamos torcer pra que sua mamãe não esteja por perto, né Oh, mas o que que... Olha lá em cima O que que ele tá procurando? Vamos embora, vai embora Isso aí Não, 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 não Vamos lá Muito, muito, muito bom, velho Galera Olha Eu fiquei de cara com isso aqui, meu Obviamente isso aqui não é uma versão final, nada Isso aqui é início de desenvolvimento, né Acredito eu E tem muito ainda o que fazer dentro do jogo Mas pelo pouco que já foi apresentado Caramba, velho Que lindo, tá ligado? Pô, eu não tinha visto até então Um jogo... De ação e aventura em terceira pessoa Né, brasileiro Com esse nível gráfico, tá ligado? Esse tipo de game Com esse tipo de... De qualidade, saca? Mano, achei muito louco essa parte aqui da... Da... Da batalha, né A maneira que ela se escondendo ali no cover, tal As iluminações Os efeitos, né Conforme você vai atirando, tal A aberração cromática no contorno do boneco Cara Isso aqui tem futuro Isso aqui tem futuro E eu fico muito feliz Porque prova por A mais B Que o Brasil tá no jogo É possível Tá ligado? É possível De tudo que eu vi aqui O que que eu fiquei tipo Hum... Ainda não Foi a questão da localização Localização não, né A dublagem, né É jogo nosso É... A dublagem eu achei que tá artificial ainda Saca? É... Com certeza... Bom, com certeza não, né Pelo menos Presumo e torço, né Pra que quando esse projeto estiver mais adiante e tal Eles peguem de verdade ali Um profissional da voz Num estúdio, né Preparado pra isso E faça toda a localização do game Porque tá ainda assim Sem... É... Sem entonação Correta Sem muita emoção E tal A fala, tá Mas quanto ao jogo Quanto ao que eu tô vendo do gaming Mano Eu realmente fiquei de cara com isso aqui, cara E sair Desse projeto aqui, ó Pra algo assim Ousadia do bem E eu tô gostando de ver isso aí Galera Temos vários vídeos de Residian no canal No universo de Residian, né Sobre o... Toda a história Toda a lore Entrevistas Tem bastante coisa aqui no canal Peço pra vocês que deem uma espiada Vou deixar o link no comentário fixado Vão lá pra poder se inteirar mais Sobre o universo do game E comentem Por favor Comentem porque é um feedback muito importante Pra galera que tá desenvolvendo o game, né Coloquem aqui o que vocês Acharam do jogo Até o momento O que você acha que tá interessante O que você acha que não tá interessante O que precisa melhorar Porque é esses feedbacks Que vocês vão dando Que o estúdio vai se alimentando Estudando E evoluindo Ó, Cali Eu achei que as texturas ali ainda Mano, coloca aí Comenta, tá Comenta que é importante Todo o sucesso do mundo Pra Iron Studios Pra Iron Game, né Divisão de games aí E pra toda a galera que tá Né Lutando Pra trazer à vida Essa delícia aqui Mano, da hora demais Da hora demais É, agradeço também De coração Por ter nos dado a oportunidade De poder mostrar hoje Esse trailer Pra toda a galera aqui do canal Eu tenho certeza Que muita coisa boa Cês vão colher Dos comentários que estão aqui Porque o pessoal gosta De dar pitaco mesmo Pitaco do bem Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau